Relaciona a declaração presidente com o Sambi, neve trata assunto de defesa na segurança deputado José Agustín Xiqueira Sumocho, terça-semanande, declara penetilha a tua segura líder Cairala Sanan Guzmão, no tiro-mata Zovancira neve, Macambrick e Estrada, Roderhen Mata Isin, Armindo Borges e Estrada Nini em sala isolamento Veracruz. Fontil considera a declaração deputada Sumocho, que é um ato provocativo na ditadura de cada povo, nação e a situação, neve, Macambrick e Estrada. Baseia na declaração oficial, neve, Macambrick e Estrada, Sr. Deputado Sumocho, presidente da Comissão de Erro de Tratação de Defesa e Segurança, com a ação neve, Macambrick e Estrada, tiro ou defomate, o deputado Tirolos levanta a comunicação, que é persuasiva e harmonia. Lá hoje, a comunicação, neve, que não é intimida ou ameaça. O que você vai dizer, para a declaração oficial do Rumacari, a declaração, neve, que é educativa, persuasiva, harmonia, para convencer o povo idaneiro. Se o povo idaneiro, se não é pensamento, se é muito bom, tem que ser, para, para, para convencer o povo idaneiro. Lá hoje, a gente vai falar que não é uma pessoa que não é uma pessoa que não é uma ditadura. Não é um modelo de ditadura. Isso admite, o outro é que o irmão admite, mas isso é uma resistência. Além de Né, coordenador-rede e defensor de direitos humanos Inocencio Xavier Hateten, presença de deputados Mocha e Umafu com o Parlamento Nacional, onde resolve o povo de sofrimento, lá os atos usados pelo poder político. A situação que se tornou a violência, a violência e a violência, a convida a autoridade de segurança, a todos os atos usados por força, acessíveis, a todos os atos usados. A deputados Mocha representam a bancada de Fretlín, nem o povo do Timor. O povo não resolve o problema. O povo não resolve o governo. Não resolve o povo. Não resolve o povo. O povo não resolve o povo, nem é. E essa campanha era se derrubing campaign, adquirir dezembol, adquirir o povo, ele faz problemas públicos. O povo não resolve o problema, mesmo que uma mulher que se tornou a polícia, depois ainda não ajudou o povo. O povo não consegue o povo. Mas o que acontece no Timor, ele diz o deputado. Todos os distintos deputados de Somoço, que estão lendo o livro Relatório Chega, eles vão aprender o que eles têm passado. Conflitos, sofrimentos, vítimas, ciclos de violência que eles estão em casa, eles vão continuar. Isso agora acontece. Isso é uma crise que eles têm passado. Também, todos os distintos deputados de Somoço, ele diz o senhor Somoço, a tarefa e tem o relatório cheio. No Nemos do Irlé nº 5ª, Estatuto Deputado, La Fó Competência e Basira Atuhalo Intervenção, Tamba Atuhasai, Declaração e Destruição, Ministro de Defesa no Ministro do Interior, Maquiha Poder, Ratumba e Polícia, Rodihalo Atuação. Nápelão Severo, Jacinto Fuka, Xemén.